Homens, com o DESP 2014, o Congresso de Despertamento Espiritual da Igreja Batista do Flamboyant. Dias 6, 7 e 8 de dezembro, sábado, domingo e segunda. Louvor com Grupo Logos, Banda Real Nova e Grupo Ráguios, lançando CD e DVD Ráguios 25 Anos Acústico e Ao Vivo. Palavra com os pastores Vinícius Amaral, Raimundo, Euquias Freitas e Gabriel Gandra. Com o DESP 2014, a partir deste sábado, na Igreja Batista do Flamboyant, Rua Caldas Viana, 250. Realização, Igreja Batista do Flamboyant. Realização, Igreja Batista do Flamboyant.